Música 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 Hummm, que família Você aí Tem alguma coisa pra mim? Tem Joga Estou esperando Ó, vou te dar conta que tá fazendo isso aqui Ó Pera aí, a gente já vai ficar isolante Vamos lá Cosa Música 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 Você escolheu o vermelho Eu escolhi pra caralho Você escolheu o vermelho Você que tava pagando Música Escutem Música Eu tenho muito loucos em casa Aqueles grandões quando passam Porra, desculpa Música 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 Música